Ai, que vergonha! Ou alguma postagem na comunidade, por exemplo, pedir perguntas, enfim, esse tipo de coisa. Mas, enfim, confesso que eu não dei uma lida nas perguntas antes, tô com medo. Não vou falar o nome das pessoas, porque eu não sei se pode, né, por mais que eu pedi as perguntas, ninguém enviaram, mas eu não vou falar o nome de todo mundo, tá? Tirei print aqui, ó, pra vocês verem, pra não falar que eu tô inventando. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você tira um dinheiro bom com a leitura de cartas? Nossa, já começou na polêmica, né? Sim, gente, eu acho que eu tiro um dinheiro bom com a leitura de cartas, o problema é que eu gasto todo esse dinheiro. Eu não junto, mas é um dinheiro bom, sim, eu tava, eu entrei no Nubank, né, esse mês, e eu tava dando uma analisada, né, pra ver quanto que eu ganho todo mês, porque eu recebo todo o pagamento da leitura de cartas pelo Nubank, então, é uma quantia muito boa em dinheiro. É, vou mostrar aqui pra vocês. Então, tô com meu celular aqui aberto no Nubank, você aperta em movimentação do mês, e aí você vê o que você ganhou em todo mês. Esse é o período de novembro, até o momento, tá? Estamos no dia 13 de novembro. Mês de outubro foi esse total aqui. Mês de setembro foi esse total. Mês de agosto foi esse total. É um valor que eu considero muito bom. Lembrando que meus valores de leitura de cartas é totalmente baixo, então, se eu cobrasse o valor, que geralmente as cartas mães cobram, né, que é um pouco mais caro, com certeza eu ganharia bem mais. Mas não, eu coloco o preço de 10 reais, 15 reais, 25 reais. O que mais sai é o de 10 reais e o de 25 reais. Próxima pergunta. Qual foi a maior decepção da sua vida? Acredito que é quando você confia em uma pessoa, e ela faz coisas que você não esperava. Então, é uma grande decepção. Próxima pergunta. O que rolou nesse tempo que você sumiu de tudo? Passei por um problema de saúde, né, com relação à bebida, mas já tem vídeo aqui no canal explicando. Depois eu tive uma infecção generalizada, fiquei internada. Tem vídeo no canal também contando sobre questões de saúde mesmo. Gente, eu fui passar navalha no rosto ontem. Cortei minha boca. Ainda tem contato com o seu ex, o R? Não tenho, gente. O último contato que eu tive com ele foi em junho de 2021, por aí. Houve reganho de peso 100%? Não. Eu engordei, acho que... Deixa eu ver. Pera aí que eu vou fazer a conta que eu sou lerda. Bom, meu peso máximo antes da cirurgia foi 125 quilos. Depois que eu operei, eu cheguei a 74 quilos. Então, no total, eu emagreci 51 quilos. E agora? Eu engordei, tive um reganho, fui pra 110, né? Então, 110 menos 74. Então, eu engordei 36 quilos. Praticamente a metade. Mas nesses 36 quilos agora, eu emagreci 7. Então, 29 quilos. Nem fazendo as contas, eu sei fazer conta. Mas, enfim, acho que deu pra entender. Eu operei com 125, cheguei a 74, depois engordei, fui pra 110. E agora, emagreci, eu tô com 100 quilos por aí. Mas, quero voltar ao foco, voltar a emagrecer. Tô só esperando o meu médico liberar, né? Por questões de saúde. Que eu não tô podendo me movimentar tanto. Mas, assim que ele liberar, já vou pra academia. Inclusive, me indiquem tecido de roupa de academia. Sabe aquele tecido que não pega pelo? Eu não sei qual é. Mas, é um tecido aí que eu acho muito bonito. Que eu vejo os blogueiros usando. Só que eu não sei qual o tecido que é. Mas, enfim, vamos pra próxima pergunta. Por que sumiu por tanto tempo do YouTube? Lô, eu sempre maratono seus vídeos antigos. Obrigada por continuar maratonando meus vídeos. Bom, os motivos que eu falei que eu sumi são de saúde. Saúde psicológica, saúde física também. Mas, principalmente, saúde psicológica. Porque eu quero chegar aqui e passar algo bom pra vocês. Algo que pode trazer uma certa felicidade. Um certo conforto. E não trazer meus problemas, né? Porque a maioria das pessoas que entram aqui na internet, enfim. Entram pra se distrair, né? Dos problemas que já tem na sua vida pessoal. Então, por isso que eu dou essa sumida. O que as cartas revelam no tarot realmente acontece? Bom, lembrando que eu não leio o tarot. Eu leio o baralho, o oráculo Lenormand. Que é mais conhecido como o baralho cigano. E também leio o baralho da Pombogira. Eu não leio o tarot. Mas quero, né? Me aprofundar, fazer o curso e aprender a ler tarot. Tá? Porque eu tenho mais conexão com o baralho cigano. Por toda uma questão de espiritualidade por trás. Bom, acredito que o tarot também seja da mesma forma. Mas a leitura de cartas, ela não é um método de vidência. Ela não é um método de adivinhação. Ela é um método terapêutico pra aconselhamento. Tá? Aconselhamento e autoconhecimento. Então, assim. Não é esse negócio de ficar adivinhando coisas. As leituras de cartas são uma previsão. Então, elas falam o que pode acontecer dependendo de qual caminho você seguir. Né? Mas é uma escolha sua. Você escolhe o caminho que você vai seguir. Tudo sobre o futuro pode ser mudado. As leituras de cartas não é uma sentença. Então, tudo vai depender das suas escolhas e da sua atitude. Nem todo mundo que lê carta é vidente. Vidente é um nível de mediunidade. É um nível de espiritualidade. Tem alguns videntes que usam as cartas. Mas nem toda pessoa que lê carta é vidente. Nem toda pessoa que lê carta é médium. Né? E existe vários tipos de mediunidade. De audição. De cheiro. De intuição. De sonhos. De vidência. De clarividência. Então, é um monte de coisa diferente. Né? Mas, falando aqui de modo baixo. Não significa que tudo que sai nas cartas vai acontecer. Na maioria das vezes depende da sua atitude. Quais são suas metas para esse ano? Ficar viva. Menina, sério. Tô achando que eu não passo desse ano. Pode ser, sei lá, uma crise de ansiedade muito forte? Pode ser. Pode ser algum aviso? Pode ser. Mas é isso. Só joguei no ar. Não vou dar detalhes. Ainda tá treinando, Lu? Qual o seu peso atual? Vi os vídeos da sua barra e me sinto motivada. Depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu não criei um foco assim na academia. Se eu fiz por três meses, foi muito. Tipo, começo um mês, aí eu paro, depois começo um mês de novo. Nunca fiquei por mais que três meses. Então, não tô treinando, mas eu quero voltar pra academia e quero focar real, tá? Virar uma bodybuilder, uma fisiculturista, tá? Falar brrrr. Mentira. Qual o seu peso atual? Atualmente, tô pesando cem quilos. Pelo menos a última vez que eu pesei, né? Não sei, devo ter emagrecido, porque meus rostos estão voltando a aparecer, ó. Quando eu me mexo assim. E antes não tava aparecendo quase nada, mas enfim. Quero muito fazer a bariátrica, mas não susta, demorando muito. Se arrepende de ter feito? Gente, depois de tudo que eu passei com a cirurgia bariátrica, eu não recomendo fazer. Tem gente que deu muito certo e tem gente que deu errado, ou que deu muito errado. Então, assim, eu não recomendo. Eu recomendo fazer só se você tiver, assim, em último caso da sua vida, assim, extremo, crítico. Eu fiz a cirurgia bariátrica completamente por estética. Em relação à minha saúde, eu não tava com problema de saúde. Dava pra me tentar um pouco mais com reeducação alimentar, com academia. E eu era uma pessoa saudável na época, por mais que eu estava acima do peso. E fiz a cirurgia totalmente por estética. E não é uma cirurgia estética. Então, eu só fiz consequências, estou sofrendo até hoje. E vou continuar sofrendo. Mas, enfim, então eu falo. É uma cirurgia que tem que se pensar bastante se é isso que você quer. Porque é uma cirurgia pro resto da vida. E é uma cirurgia muito invasiva. Não acho que deveriam fazer nas pessoas, assim, da forma que fazem. Como eu cuido do seu cabelo, menina? E se eu falar que eu não cuido? Tipo, eu lavo ele só. E passo condicionador. Tipo, a marca, depende da marca que eu tiver no banheiro. Se eu vou na minha avó, tem Dove, eu uso Dove. Se eu venho aqui em casa, tem, sei lá, alguma outra marca de 3CM, eu uso 3CM. Enfim, qualquer marca eu uso. Eu já passei até detergente no meu cabelo. Eu lavei muito com detergente de coco. E deu bom. Mas eu uso uns produtos lá da minha irmã. Mas é basicamente isso. O que eu uso no meu cabelo, o que for mais barato. Gente, tá me dando cã em braço. Ai, como dói. Minha perninha. O que faz no tempo livre? No tempo livre, às vezes eu, tipo, eu tomo uma cervejinha. Se bem que agora eu parei, né? Mas aí eu leio um livro quando eu tô muito animada. Ou eu durmo, dormir é muito bom. Mas na maioria das vezes eu fico mais no TikTok mesmo, fazendo nada com nada. Só perdendo tempo de vida mesmo. Próxima pergunta. Qual é seu celular? Atualmente meu celular é um Moto G32, tá? Eu não vou conseguir mostrar ele agora pra vocês porque eu tô gravando com ele. Foi minha irmã que me deu ele. Porque meu outro celular... Vocês não vão acreditar o que eu fiz com ele. Eu vou cantar pra contar a história. Quando eu ouvi essa música quando eu era criança, na infância eu não acreditava que isso seria possível até acontecer comigo. E aconteceu, a minha irmã teve que me dar esse celular. Então eu vou cantar. Eu gosto de cantar porque eu quero ser cantora. Achei meu carro dentro da piscina. E o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão. Remixando até as modas do tião. Dá um remédio. Preciso me orar. Que pelo jeito a festa aqui não vai parar. Coloquei meu celular no micro-ondas, gente. Eu tinha ele até semana passada. Só que aí eu fiz um limpo no meu quarto e joguei fora. Porque tava fedendo a queimada. Juro por Deus. Eu confundi o celular com o prato, gente. Abafa, não bebam. Por isso que não é bom beber. Você faz merda. Você destrói sua casa. Você destrói sua vida. Você destrói seus relacionamentos com as pessoas. Eu acabei de lavar meu cabelo. Acabei de sair do banho praticamente. Já tá meio seco porque tá muito calor. Mas enfim. Uma alegria. Minha cachorra. Uma dificuldade. Minha cabeça. Um sonho. Ser milionária. Aquelas... E agora vamos ver as perguntinhas da comunidade aqui do YouTube. Você é casada? Tem vontade de conhecer outros países? Eu não sou casada, gente. Muita gente acha que eu sou casada pelo vídeo que eu fiz de casada aos 10. Mas era uma crítica social. Há meninas que casam na adolescência com homens mais velhos. Mas eu não sou casada. Nunca fui. E sim, tenho muita vontade de conhecer outros países. Mas primeiro eu quero conhecer o Brasil. É que tem muito lugar turístico aqui no Brasil. Mas eu nunca fui. Tipo, os únicos estados que eu já fui foi São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como está sendo ficar sem bebida alcoólica? Pretendo estender o período zero álcool? Pretendo estender. Não sei se eu vou conseguir. Mas está sendo bem chato. Bem ruim. Porque aí eu tenho que lidar com meus problemas, né? A gente bebe pra tentar esquecer e pra ficar feliz. E aí quando a gente não tem isso, a gente surta. Mas, nossa, está me dando muita compulsão alimentar novamente. Não consigo comer tanto, mas acho que vocês entenderam. Dá vontade de comer toda hora, como se eu estivesse com fome toda hora. Mas eu não estou com fome toda hora, eu sou tão ansiosa. Quais seus planos profissionais para o futuro? Gente. Não quer trabalhar não. Não quer... Ai, meu Deus. Eu estou respondendo as perguntas tão assim. Que o povo vai me xingar tanto nos comentários. Profissionalmente, eu ainda não sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu sempre tive tantos sonhos. Não consigo focar só em um. Por exemplo, focar só aqui no YouTube. Igual eu falei anteriormente, zoando. Eu vim aqui ser cantora e tal. Enfim. Eu acho que a minha meta é ir tentando meios até achar o meu lugar. Ou chegar ao meu objetivo. Que no fato é a estabilidade. É a fama. Sei lá. Talvez eu nem chegue nisso. Mas só de ter a estabilidade profissional. A estabilidade financeira. Eu acho que já é essencial. Sua convivência com seu pai e sua irmã é tranquila? Sim. É muito tranquila. A gente nos dá muito bem. Você está fazendo o tratamento do Burger Line? Não estou. A última vez que eu fui na minha psiquiatra foi no fim do ano passado. Mas preciso remarcar porque eu estou ficando louca. Gente, estou ficando muito louca. Estou ficando louca real. Se pudesse ter um desejo realizado, qual seria voltar ao passado? Você se sente frustrada por não ter conseguido emagrecer o tanto que desejo emagrecer? Não me sinto frustrada. Minha cabeça hoje é completamente diferente da cabeça que eu tinha antigamente em relação a corpo, em relação à insegurança. Então, tipo, eu amadureci muito. Eu não vejo mais, tipo, como, ai, minha vida só vai se resolver, vai ser boa se eu chegar no meu objetivo. Não. Estou tentando viver hoje. Então, não é algo que me frustra. Claro que eu quero continuar emagrecendo, né? Mas, assim, não é algo que eu vou ficar chorando ou me privando de coisas por conta disso. Então, estou melhorando aos pouquinhos. Eu ainda estou com anemia. Terminei de tomar os ferros, né? Na veia. E eu vou ter retorno em janeiro, né? Mas, ultimamente, eu ainda estou com um pouquinho de anemia, mas está mais controlado. Ainda tem contato com o seu ex? Não. Com quem mais você conversa na sua família? Com a minha irmã mais nova, a Júlia. Você pretende emagrecer ou talvez com o seu corpo? Os dois. Acho que dá pra ser os dois. Dá pra eu estar feliz, mas também dá pra eu querer melhorar ainda mais. Tem vontade de ter filhos? É meu maior sonho. Imagina alguma barriguinha, uma barriguinha, assim, de grávida. Fazendo uns vídeos, assim, com o meu baby, sabe? Dia de maternidade comigo, a calça. Você pretende fazer alguma faculdade? Não sei. Eu acho que não. Eu tentei fazer a faculdade de marketing, né? Mas eu acabei trancando na pandemia. Mas eu pretendo fazer algum curso, sabe? Um curso técnico, alguma coisa desse tipo. Mas faculdade, eu não sei se eu consigo. Porque eu sou uma pessoa que sempre está mudando. Então, eu acho que curso é mais fácil pra mim, porque o período é curto. Então, dá pra eu focar em várias áreas. Tem plano de se casar também. É meu sonho, gente. Meu sonho é ter uma família tradicional. Casar, ter filhos. Ficar em casa, cuidar da casa. Meu marido trabalha, meu marido sustenta. Mas claro que eu sempre vou ter meu dinheiro, assim, como já tem. Que é lendo cartas. Que é gravando vídeo pro YouTube. Mas eu quero ter essa sensação do homem ser protetor, provedor. Por mais que eu também ache muito bonita as causas da mulher girl power. E também sou, às vezes. Mas eu acho bonito. Sei lá, talvez por ver muito contos de fadas, né? História de princesa. Só falta problematizar em isso que eu tô falando. Mas é, eu sempre quis ter uma família. Digamos assim, a minha família. Vai tentar algum tratamento contra o álcool? Não. Eu queria a infernação, mas meu pai não quer. Então, não vamos. Então, é isso. É tentar em casa mesmo. Altos e baixos. Mas, enfim. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal. Fui bem sincera em algumas respostas. Que eu tô com medo também de ter magoado alguém por algum motivo, de alguma forma. Mas, é isso. Qualquer coisa, se eu magoei por alguma fala ou alguma atitude, Eu já peço desculpa desde já. E me falem também o que foi pra eu poder aprender e não fazer mais. Mas, enfim. É isso. Um super beijo e... Tchau!